Cicarece cadeira, Pedro. Cicarece cadeira? Sim. Já estamos gravando aqui. Aí sim. Vamos gravar o que hoje? É da mulher, do romeiro, que ressuscitou. É, morreu, ressuscitou. Então estamos aqui já no vídeo. Boa tarde, já desde já nós vamos rezar a reza do romeiro, que foi para lá, para ir lá adoecer, morreu e ressuscitou. E tornou portar mais a mulher e veio quando chegou em casa que morreu. Pronto. E aí nós vamos sentar ou em pé? Não sei. Não sei o que eu vou dizer. Nós vamos gravar lá dentro porque a gente está sem a iluminação. Traz aí, Jorge, outra cadeira. Aqui ou embaixo vai pau? E aí, Ana? Boa tarde. Boa tarde. O que é que tem para hoje? Boa tarde, meu pessoal. Hoje nós vamos rezar o romeiro que ressuscitou para vocês. Especialmente para um inscrito que pediu. O canal do Patinho. O canal do Patinho. Como é o nome do... Moisés. Moisés. É. Nosso querido amigo, empresário, muito lindo. Uma boa tarde. E que Deus tome conta de vocês. Deus abençoe vocês todos. Que sempre nós lembramos de vocês e vocês lembram da gente. E nós estamos nos vendo. Nós não vemos assim pessoalmente, mas nós vemos os fotos. Nós vemos a fama. É. Pronto. Para isso que serve a tecnologia. É. Para isso. É só lembrar que esse bendito aí que vocês vão trazer aqui, já foi, já trouxe aqui no canal. Já trouxe. Só que o Moisés, né? É. Uma largadinha. Formiga. Ah. O Moisés, ele fala no comentário que procurou, procurou esse vídeo, mas não encontrou. Então, aí pediu para se poderia postar novamente ou gravar. Aí a gente poderia ir buscar o vídeo e postar novamente, mas é gravar novamente. É gravar novamente. É. Por isso que é importante ativar o sino das notificações, porque todo vídeo vai com a notificação. Eles mesmo vai terminando um e já emendando o outro. Isso aí. Né? Isso. Nós senta ou fica em pé. Vocês vão dizer, vamos assim em pé mesmo, se não está cansado. É, em pé mesmo. Embaixo dessa... Dessa linda casa aí, ó. É. O ambiente arborizado. O verde predomina aí, né? É. No vídeo anterior, trouxemos aqui o... Como é? Água da Levante. Água da Levante. Que é para gripe. Para gripe, para banho, para falta de ar, para tirar cachaça, para coração. Então, se você não assistiu ainda, se você bebe e quer perder a vontade de parar de beber, não é que o remédio vai fazer você não beber e esquecer fazer milagre, como Ana vem disse. Mas vai fazer com que você perca a vontade aos poucos, né? Então... Elimina a vontade de beber. Então, quem não assistiu o vídeo aí, pode ir lá. E volte lá, assista. É. Você também que está com gripe aí. Está gripado nesse período aí. É. Para não ir nos postos, né? No UPA, que estão tudo lotados. Faça um chá aí, um chazinho desse. E de outros que servem para gripe também. Mas esse é o santo remédio. É. Água da Levante. Água da Levante aí. Faça e tome e pronto. Água da Levante, daquela de rama. É. Artelão miúdo. Artelão grosso. É. Magiricão. Tudo isso é remédio para gripe. Esse é o mais fácil que a gente está dizendo. Porque os outros, um monte de vocês não conhecem. Não conhece. Camará, estrela, capim estrela, cair naninha. Tudo isso é pagamento. Isso. Sim. Mais uma coisa aqui. A gente, né? Antes de começar aí, só para trazer. É. Que. Como que se diz? É. Fizemos uma enquete no canal, né? Quem não votou aí. Se não votou, volte lá. Tem uma enquete aí. É. Que pergunta o seguinte. Quais os conteúdos que mais gostam, né? Que cada um gosta. É. E aí tem uma enquete. Em primeiro, está Benditos. Benditos. É isso aí. Benditos que está liderando. É. É o primeiro lá. Então, vamos. Fizemos isso justamente para trazer conteúdo com que mais vocês gostam. Então, Bendito está liderando. Vamos trazer mais Benditos aqui. Mas vamos trazer outros conteúdos aqui também. É. Como Reza. É. Com o ramo. É. Todo tipo de reza. É. Outra coisa que o pessoal pede muito aí é a letra. A letra. É, né? Já falamos que a letra vamos disponibilizar lá no... No... Grupo de membros. Isso. Então, se você se torne membro aí no canal, você vai estar contribuindo com o canal. E vai ter os benefícios aí, né? É. Que é a letra. A letra. Que vai estar lá, entre outras coisas. É isso aí. Conteúdos exclusivos. Beleza? Beleza. Então, nós temos mais uma coisa aqui, né? O Caridinho de Santa Barba, que a gente fez aí. O reis. É, o rei Santa Barba. Viu? Ótimo. Sim. E aí? Então, né? É... Foi isso. Vamos finalizar aqui esse vídeo. É... E no próximo vídeo, a gente traz aqui o bendito. Bendito. Tá certo, Vim? Certo. Por quê? Porque aí vai ficar muito extenso o vídeo. E aí tem muita gente que não gosta muito. É. O vídeo, quanto mais grande, melhor. Mas... Mais tem gente que não gosta. Então, aí já pra ficar melhor, então vamos terminar por aqui. E no próximo vídeo, a gente traz o bendito. É. Então, você, se tá nesse vídeo aqui ainda, é... Aguarde aí que no próximo vídeo vai ter o do bendito. Se você... A depender de quando você estiver assistindo, talvez o bendito já esteja aí. Você volte aí, procure no canal que vai estar. Beleza? Então, vamos só pedir mais uma vez pra que o pessoal se inscrever aí. Pra ativar o sino das notificações, né? Pra ajudar... Uma boa tarde, meu povo. Você está vendo como é que está. Todo mundo doente. Aí doente, gente morrendo. Mas por quê? Tem... Tem a... A gente... Enquanto a gente faz um chá e toma, é melhor do que quem está indo pro hospital. Depois que tomar o chá, pode até ir. Mas antes de ir pro hospital, é melhor tomar o chá. E vai, toma o chá, depois vai, volta e por aí lá vai. E agora, vocês, uma boa tarde pra todos. E vocês se inscrevem no canal. Assina a mãozinha. E escreve no sininho. E curte, compartilhe e deixa o seu like. Ana, alguma coisa? Tchau, meu povo. E uma boa tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.